Solange está sozinha na biblioteca da universidade, em meio aos livros antigos em uma noite de tempestade. Ela encontra o livro que procurava, uma tradução para o latim de um livro persa, sobre demônios e espelhos, sem saber que, em meio à escuridão, alguém a observa. Sejam todos muito bem-vindos ao fascinante e sombrio universo de Mondo Diallo. Olá, crianças! Tudo bem? Espero que sejam todos seguros, felizes, realizados. Nossa, já estamos no quinto episódio, como está passando rápido e o resultado está sendo cada vez mais interessante, mas o retorno está sendo muito bom, muito generoso, tem escutado coisas muito boas. Espero mais retornos, espero ter mais contato com vocês, gostaria de ter mais contato. Estamos em todas as tocadoras de áudio, vocês sabem disso, é só escolher o seu preferido e se jogar. Quem nos ouve pelo Spotify, por favor, dê cinco estrelas. Nesse episódio, principalmente no Spotify, vão ter uns links que eu estou pretendendo colocar, inclusive de uma playlist que eu adoro, que tem temas de filmes italianos, diallo, zumbis, canibais, policialescos, mistérios e tudo. E só coisa boa, só cinema de gênero italiano, é uma playlist incrível, muito boa. Coloque, assim, para impressionar os seus amigos, coloque de fundo, quando recebê-los em casa, oferecendo drinks, é bem interessante, é bem legal. E eu pretendo fazer isso em breve, recebendo meus convidados. Então, é muito legal. E o que for possível, colocar de link, para dar dicas para vocês, porque além dessas playlists que tem no Spotify, como essa que eu acabei de citar, tem trilhas inteiras, como eu já citei, tem a trilha dos filmes do episódio passado, o Não Se 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 Viste, um Veperino, Don't Torture a Duckling, o Segredo do Basta dos Sonhos, o Lagartixa com Pele de Mulher, a Lisa do No Woman Skin, a Lutia Tola com a Pele de Dona, tem as trilhas. Essa última é do Mercone, a anterior, a do Bosque dos Sonhos, do Risortolani, está lá no Spotify também. E vale muito a pena pesquisar, tem muita coisa boa, muita trilha inteira, muita trilha legal. Eu adoro, adoro trilhas sonoras. Essas trilhas sonoras de filmes italianos, desse período, com essa temática, tem coisas incríveis, tem obras-primas. Estevio Cipriani, maravilhoso, Bruno Nicolai também, Nor Orlande, e tantos outros, além do Morricone, do Bortolani. O Pino Donagio, que é um espetáculo à parte, o Pino Donagio que fez várias trilhas para o nosso querido Brian de Palma, e fez a trilha do Tipiati Hitchcock, do Like Hitchcock, do Dario Argento, que é um filme que ele fez para a TV, era uma série que ele fez para a TV italiana, sobre temas hit coquianos, que é muito boa, trilha sonora, impressionante, que o Donagio fez. Donagio que fez a trilha do Inverno de Sangue em Veneza, maravilhoso, e por aí vai. Por aí vai. Os fãs de música, eu queria horas aqui falando. Mas o objeto principal, que nós vamos nos focar nesse episódio, são os dois filmes de ali que o nosso querido Armando Crispino fez. O Armando Crispino é um diretor que não é tão incensado, tão, oh, meu Deus, ele é um gênio, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é incrível, não. É um diretor muito competente, que criou dois filmes muito particulares, muito originais, muito marcantes, dentro desse vasto, dessa vastíssima produção de filmes de ali, dessas centenas de títulos, feitos principalmente na Itália, desse período. Isso, sem contar as réplicas, os filmes inspirados por eles, que foram feitos em outros países, até aqui no Brasil. Agora vai ter um episódio sobre o diálogo brasileiro, Momentos de Prazer e Agonia. Sim. Malarei esse filme em breve, aguardem, que é muito legal. Mas voltando, a Hora do Armando Crispino, ele fez esses dois filmes diários, 1,72, que são Os Mortos e Estão Vivos, o Letrusco, o Chile, e o Mancha Solaris, o Maquis Solari, de 1975. São duas obras muito incríveis, muito fortes, muito emblemáticas, que merecem ser descobertas, redescobertas. São filmes que valem muito a pena serem conhecidos. Mas vamos começar nossas divagações, nossas projeções, falarei sobre tudo que eu acho, o que eu deixo de achar, todas as qualidades, as grandes colaborações estéticas, do primeiro filme citado, que são Os Mortos e Estão Vivos, que é a tradução literal do título em inglês, The Dead Are Alive, para o filme letrusco O Chile Ancora, de 1972, dirigido pelo Armando Crispino. Lovers beware, there's no place to hide, when the dead are alive. Remember, this is a tomb that's been closed for 2,500 years. When the dead are alive. Bom, a trama mostra um fotógrafo incauto que está trabalhando em uma expedição arqueológica que está desenterrando ruínas etruscas na Itália e começa a suspeitar que nem todos os etruscos enterrados lá estão realmente mortos. E começa a acontecer uma série de crimes e há suspeita que algo vindo das ruínas, algo ancestral, algo do fundo das catacumbas está surgindo e está atacando os incautos moradores da cidadezinha medieval, relacionista. Essa mistura das pequenas cidades italianas clássicas, cada uma mais linda que a outra, ainda mais nessa região da Toscana, ele começa a desconfiar que tem uma coisa estranha que pode ser o resultado de algo sobrenatural. E há um momento no filme, uma cena clichê entre elas. Seria um clichê até de slasher, porque é um casal que entra nas ruínas para fazer coisinhas e é miserosamente assassinado. Isso lembra milhões de filmes de slasher o que só reforça a minha tese de que o diálogo é o pai do slasher. Vai ter um episódio sobre isso, acho que vai ser o primeiro que vai ter convidados. Aguardem. Tem essa questão do assassinato desse casal que já deixa a cidade aterrorizada, mas outros crimes muito bem elaborados, esteticamente, com toda uma estilização que já vem da influência do que o agente estava começando a fazer na época também, com o Pássaro das Fluminas de Cristal, o Gato de Nove Caldas, o Quatro Moscas no Veludo Cinza. Isso já estava influenciando outros diretores também. Cada um queria colocar no seu filme as cenas de assassinato mais elaboradas, ou mais chocantes. E a violência foi crescendo dentro dessa questão do diálogo e do cinema de horror italiano. Aos poucos, os filmes foram se tornando organicamente mais e mais violentos, uma violência mais e mais gráfica. E isso começou com o diálogo com o Argento e isso foi se propagando com o Fulte, todos os outros. Mas isso também é para um outro momento. Então, esses assassinatos estão crescendo nessa cidadezinha. Não dá para esquecer um detalhe, a trilha sonora dos mortos estão vivos é do Rizortolani, mais uma colaboração de Rizortolani que vimos como colaborador da trilha sonora do Segredo do Bosque dos Sonhos do Lúcio Fulte no episódio passado. Está ele mais uma vez aqui, o homem que nos deu a trilha do Carimbau Holocausto e tantos outros. É um excelente compositor, uma sensibilidade muito incrível, muito apurada. E a trilha que ele criou para os mortos estão vivos é muito forte, muito singular. Ele deixa toda a marca, toda a força diegética dele nesse filme, mais uma vez. Como par desse fotógrafo nós temos a presença de Samantha Eager como a protagonista feminina. Samantha Eager foi vista em filmes como o colecionador, o The Collector de 1975, um clássico. E ela também está no filme Os Filhos do Medo, o The Brood de 1979 do nosso querido David Cronenberg que ela aparece parindo aquelas criaturas monstruosas, ela lambe, ela lambe a cria, literalmente, que até na época ela falou que ela se inspirou na cachorrinha que ela tinha quando teve filhotes, ela viu o cachorrinho lambendo os filhotes depois que ela os pariu, e isso veio à mente e ela foi passe e jogou na cena. É uma atriz muito interessante, Samantha Eager, muito bonita, muitas qualidades, uma atriz muito talentosa e deixou sua marca no filme. E é bem interessante o momento que nós vemos essas questões dos etruscos de uma maneira fantasmagórica, possivelmente sendo os autores dos assassinatos, a figura de uma figura masculina, de um afresco que está nas ruínas, que aparece várias vezes durante o filme, tem uns olhos muito expressivos, muito fortes, a presença é muito impactante esteticamente, aquela coisa daqueles olhos dele. o filme tem grandes momentos, ele aproveita muito bem a cidade, que é uma cidade antiga também, principalmente as igrejas, tem cenas dentro de uma igreja com as colunas, umas cenas meio sombrias que são espetaculares, principalmente a sequência final que é impactante ao extremo, é muito bonito, muito forte, em termos imagéticos, muito rica, vale muito a pena conhecer esse diálogo, o letrusco shiriancora, os mortos estão vivos, the dead are alive, Armando Crispino é muito legal, muito legal, e essa questão dos letruscos, meio ligados ao terror nos filmes italianos, é quase meio que um subgênero, tem um outro filme de 82, que é do Sérgio Martino, um diálogo tardio dele, eu digo tardio porque o auge da produção dele foi no início dos anos 70, a fase mais rica dele, que ele fez o torso, fez no escuro quarto do satã, fez o caso do escorpião, tem vários outros filmes, além do torso, o estirinho visto da senhora Ward, essas coisas, ele tem toda essa produção vasta, né, dessa época, mas ele, em 82, ele fez esse filme originalmente para a TV italiana, mas que no resto do mundo foi distribuído tanto nos cinemas quanto em VHS, eu mesmo vi em VHS na época, que é o mistério etrusco, assassino altimitério etrusco, e é uma história muito legal, ele aproveita bem mais as ruínas etruscas, nesse filme do que o Armando Crispino aproveitou nos mortos dos não-vivos, nos mortos dos não-vivos aparece as ruínas, sim, com certeza, mas nesse filme do Sérgio Martino aparece ruína o tempo inteiro, é ruína, que não acaba mais, o John Saxon tem uma participação especial no filme, e o título original dele é The Scorpion of Two Tales, o escorpião de duas caudas, que na verdade é uma imagem que a protagonista recebe, um pingente dourado, que simboliza, é um símbolo etrusco, parece que é questão da eternidade, e teria essa imagem do escorpião de duas caudas, e daí se tirou o título em inglês, e como da Scorpion of Two Tales, acho que é capaz de se achar esse filme até no YouTube, se não me engano, é um filme bem, ele tem alguns probleminhas, não é perfeito, mas é muito legal, muito eficiente, ele tem até alguns elementos de fantasia, fala muito da questão dos antepassados etruscos, a questão da volta deles, e da magia, dos vários simbolismos, e por aí vai, é um filme bem legal esse, o mistério etrusco, muito legal, e o Armando Crispino tem outro filme, como eu falei, completamente diferente, completamente diferente, que é o Mancha Solari, de 1975, o Maquis Solari, e também em inglês tem o nome de Autopsy, inclusive na capa do DVD americano, acho que é da Blonder Ground, como Autopsy, tem uma figura que parece um zumbi, e o filme tem algumas referências ligadas ao necrotério, aos mortos, mas não é filme de zumbi, eu já aviso aos incautos que se guiarem pela capa americana, mas é um filme de zumbi, não, não é filme de zumbi, como eu falei, ele é de 1975, dirigido pelo Armando Crispino, e ele tem a trilha sonora excelente, muito, muito diegética do Ennio Morricone, e mais uma vez, estamos aqui com um episódio com dois filmes de Ali, um com trilha do Rizzo Tolan e outro com trilha do Ennio Morricone, mais uma vez, e essa trilha do Morricone é incrível, é muito legal. E ele se passa em Roma, durante uma onda de calor absurda, descomunal, quase apocalíptica, que as pessoas não estavam aguentando, as pessoas surtavam, cometiam suicídio, cometiam barbaridades, cometiam loucuras, e é nesse meio, nessa loucura toda que está acontecendo em Roma, nesse calor todo, que nós vemos a jovem patologista, a Silvia, ela trabalha, ela trabalha no necrotério, e ela é uma moça que vamos descobrir com o passar do filme, que ela tem uma série de bloqueios, uma série de repressões, sexuais, ela não consegue se realizar, ela não consegue se entregar plenamente, e ela tem uns delírios bastante perturbadores, eu diria, bastante, muito, extremamente perturbadores, porque já na cena que ela está no necrotério, ela imagina, ela tem um delírio, onde ela vê os corpos nus se levantando das mesas de autópsia e simulando uma relação sexual, então é como definir-se necrofilia, mas quando são os mortos que praticam entre si, seria uma necrofilia extrema, não sei como definir, mas não é nada também muito chocante, muito explícito, muito grotesco, há uma insinuação, mas mesmo a insinuação é bastante perturbadora, eu até aviso para pessoas que se impressionam facilmente, a cena pode ter um conteúdo muito forte, muito perturbador, que pode causar algum dano para os mais sensíveis, e a nossa querida Silvia está vivendo esse momento até que ela tem a morte de uma amiga, que ela não sabe se foi suicídio, se foi assassinato, se há alguém usando essa questão da onda de calor, dessas manchas solares que o filme mostra muito, imagens do sol soltando aquelas labaredas dele, inclusive antes de acontecerem coisas-chave no filme, aparece essa cena do sol, como se as radiações solares, as manchas do sol estivessem causando diretamente, influenciando a mente das pessoas, e é muito legal isso, é muito bacana, é um filme incrível que eu gosto muito, e ele trabalha muito bem essa questão da onda de calor, nossa, parece Porto Alegre no verão, coisa que me lembrou que não existe lugar mais quente no mundo, talvez no Cairo, no Egito, no Senegal, na África, alguma coisa do gênero deve se igualar a Porto Alegre no verão, a Fadinha, quando estava competindo numa competição de skate na Porto Alegre, ela é do Maranhão, e ela teve insolação em Porto Alegre, para você ter uma ideia do que é, me lembrou diretamente essa onda de calor do filme, uma coisa impressionante, é quase sufocante isso passa no filme, pela fotografia, pelo roteiro, deixa muito claro isso, pela trilha do Morricone, essa coisa sufocante do calor, e no papel da nossa protagonista, da nossa patologista querida, nós temos a Mincy Farmer, que é uma atriz extremamente cult, cult ao extremo, ela é extra cult, uma extra cult actress, a Mincy Farmer, ela simplesmente protagonizou o filme A Trilha de Solina, La Rue de Rue de Solina, do George Lottner, que é um filme impressionante, de 1970, muito, muito, muito bom, muito clássico, muito cult, muito interessante, muito tesuda, o filme de cenas fortes, onde a questão do delirio, da loucura, das personagens, está muito tenso, em cena, quem é quem, os atores, é um filme que tem a cara do ano, 1970, é muito 70 o filme, é incrível, e esse filme é a trilha de Solina, que a Mincy Farmer é protagonista, mas, ela também é protagonista de um diálogo, que é poderoso, que é clássico, que é famoso, que é o perfume da Senhora de Negro, e o profundo Della Signora in Nero, de 74, do Francesco Barilli, que é um diálogo, bastante perturbador, a personagem dela, é bastante perturbadora, também, assim como a sua, como a patologista, do Manchester Solaris, nesse filme, da Senhora de Negro, ela é uma personagem, muito, que tem uma, uma perturbação, ela tem algo, muito, forte em torno dela, algo muito, um certo delírio, uma certa paranoia, ela é impressionante, essa personagem, e ela tem muito a ver, com a personagem de Manchester Solaris, as duas personagens, são, meio que gêmeas, em vários momentos, assim, e ela tem, um physique de rôle, uma, um rosto, uma máscara dramática, a Mincy Farmer, que cai muito bem, para esse tipo de personagem, ela é muito interessante, cabelo curto, sempre, de cabelo curto, incrivelmente, carismática, e nos dois filmes, tanto, no perfume da Senhora de Negro, quanto no Manchester Solaris, a Mincy Farmer, dá um show, assim, e é um diálogo, que é o favorito, de muita gente, que eu conheço, e inclusive, eu acho que ele está, no Prime Video, se não me engano, está no Prime Video, e a Mincy Farmer, também em 2014, ela fez um dos, dos filmes, dos Guardiões da Galáxia, também, ela tem uma, participação, aquela coisa extra cult, de colocar uma, atriz cult no elenco, de um filme pop, para dar todo um, sabe, um tchananã, impressionar, os críticos, principalmente, mas é muito, é muito legal, ela é uma atriz, que ela é a alma, do Marshall Solaris, a presença dela em cena, os caminhos, que ela percorre, os perigos, que ela corre, e os momentos sombrios, do filme, que ela participa, que ela está ali presente, a movimentação dela em cena, é muito incrível, as atmosferas, que o Espino criou, com ela em cena, são atmosferas incríveis, é um filme de atmosfera, muito forte, o Marshall Solaris, como eu já falei, da cena dos cadáveres, que é a Silvia, o nome completo, da Bruna, é Silvia Heckerman, ela tem todo, carrega, no sobrenome, toda uma outra coisa, meio germânica, também, e anglo-saxônica, e é muito interessante, essa personagem, e o trajeto dela, com essa Roma incandescente, sublinhada pela trilha, do Edna Morricone, é tudo muito impressionante, é um filme impactante, que não vai deixar, ninguém diferente, Os Mortos Estão Vivos, é o típico diálogo, de mistério, que tem uma questão, a questão do mistério, muito bem construída, a questão da identidade, do assassino, e toda a questão das mortes, todo o percurso do filme, todas as tramas e subtramas, tem uma subtrama ligada à música, também, no filme, ligada à música mesmo, não é a música do Ortolano, é a música mesmo, mas ele, é um diálogo, nos moldes clássicos, muito forte, no que ele se propõe, vão segurar o espectador, até o final, o Manchester Solaris, também segura, mas o Manchester Solaris, ele perturba, e ele vai por uns caminhos, assim, mais tortos, mais estranhos, ele busca um certo estranhamento, em tudo, em vários momentos do filme, e ele tem uma sequência final, de altíssima tensão, impressionante, como Roma aparece nesse filme, Roma aparece de uma maneira brilhante, são dois filmes, muito diferentes, de um mesmo diretor, com propostas estéticas, até diferentes, mas muito singulares, muito particulares, eles, não se parecem muito, com outros, filmes de arte, que foram feitos na época, os borbotões, vários dele, ele teve, tem uma, o Crispino, tinha uma autoria, ele buscava, colocar algo a mais, ele procurou, procurou deixar uma marca, só dele, nos filmes, é muito interessante, ele, é muito talentoso, assim como ele, tem o Hércule, que fez, A Morte Caminha, de Salto Alto, e A Morte Caminha, à Meia Noite, dois filmes de álcool, que eu pretendo falar, do Hércule, que eu pretendo falar aqui, são dois filmes, bem interessantes, inclusive, um dele, A Morte Caminha, à Meia Noite, é uma das grandes influências, do Brian de Palma, em vários filmes, é gritante até, e são filmes bem interessantes, bem originais também, acho que é Luciano Hércule, o nome completo dele, quando fizeram o episódio sobre ele, colocarei o nome, biografia, tudo certinho, é um diretor também, muito talentoso, que tem essa coisa, essa particularidade, estética, narrativa, assim como o Armando Cristiano, nesses dois filmes, que eu estou falando mais detalhadamente, aqui nesse episódio, eles são diretores, que valem a pena, tem muitos diretores, de um ou dois filmes, que vale a pena citar, eu vou citar aqui, como eu falei, as trilhas sonoras, são um tesouro, desses dois filmes, como eu falei no início, as trilhas sonoras, dos filmes italianos, são um espetáculo à parte, soberbo, eu amo, adoro, adoro ouvir, as músicas desses filmes, todos eles, impressionante, o resultado, que eles conseguiram, a inspiração, que eles buscaram, e o trabalho, por exemplo, do Enio Morricone, nos filmes de Ali, é uma coisa, impressionante, é um capítulo à parte, da vastíssima produção, musical dele, que vai incluir, os famosos faroestes, os dramas, os filmes históricos, foi o Morricone, que fez as trilhas, para a trilogia da vida, do Pasolini, por exemplo, ele é um grande, um grande, um grande compositor, o Morricone, talvez o maior de todos, o maior que já existiu, com certeza, embora também tenha, tem o Pino Donagio, eu me divido muito, eu sou tão apaixonado, que eu me divido, eu amo muito, mas o outro, mas o outro também amo, é impressionante, é muito talento, desses senhores, eu acho que o Enio Morricone, e o Pino Donagio, são a dupla, os melhores compositores, de trilhas sonoras, para o cinema, principalmente, o cinema italiano, eles são, os donos, os reis, eles são impressionantes, são puro talento, de egético, os filmes, em que eles colocam as trilhas, não são, conseguem ter, uma personalidade, muito especial, eu me lembro, da trilha, que o Enio Morricone, fez para Tarântula, do Ventre Negro, é uma trilha incrível, que tem uns sussurros, assim, assim como ele fez, na trilha, do Pássaro das Flores do Cristal, que tem aquele, é uma coisa, muito original dele, é demais, gente, eu adoro, ficaria horas falando aqui, mas bom, então, o episódio de hoje, é sobre, os mortos estão vivos, estão mortos, é ótimo, Os Mortos Estão Vivos, Letrusco Tiriang Cora, do Armando Crispino, e o outro filme dele, o Maquis Solari, Mancha Solari, eu acho lindo esse nome, Mancha Solari, e que mostra essa Roma, assolada pelo caro, as pessoas loucas, se matando, se autoflagelando, cometendo barbaridade, por causa da onda de calor, é uma coisa impressionante, o resultado que ele conseguiu, nesses dois filmes, demais, 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 Então, crianças, no próximo episódio, pretendo falar, eu acho que, vou falar sobre, alguma coisa, do Dário Argento, mas não sei ainda, se vai ser Argento, ou outro diretor, mas, é possível que seja, algo sobre o Argento, no próximo episódio, todo sábado, temos episódio novo, e, por favor, continuem comentando, quem, mais uma vez, peço para quem está ouvindo, pelo Spotify, que coloque as cinco estrelinhas, nos ajuda muito, comentem, como eu falei, eu vou tentar colocar links, principalmente, no Spotify, com coisas interessantes, playlists, e coisas que eu gosto, bastante, eu acho que eu quero dividir com vocês, quero que vocês também, conheçam, quero que todo mundo, compartilhe tudo, tenha acesso aos filmes, um salve especial, ao pessoal do Círculo, lá de Belo Horizonte, e, é um cineclube, que está se especializando em diálogo, eu acho que é uma iniciativa muito boa, muito incrível, para você criar um cineclube na faculdade, para divulgar filmes, e filmes, assim, que não são tão populares, da grande mídia, como os filmes de Ali, devo colaborar com eles, participando de lives, fazendo locuções e tudo, e falarei mais sobre esse cineclube, no próximo episódio, tá certo? todos os outros amigos, todos, ah, eu quero mandar um beijo especial, para o meu amigo Ranieri Risa, lá de Porto Alegre, querido, que adora cinema italiano, mais fanático que eu até, muito obrigado por tudo, obrigado ao William Cristiano, que se não fosse ele, não teríamos esse podcast, tão bem editado, tão bem postado, tão bem finalizado, e é isso, na próxima vez, falarei mais, agradecerei mais, corrigirei algum erro, aqui e ali, e nos falamos em breve, certo? Muito obrigado, e grato, por ouvirem, mais esse episódio, do Mondo Diallo, feito com muito carinho, para vocês, e se está vazando, o som de roncos, e ruídos estranhos, aqui, eles provém, de uma das minhas, pugs, a Sofia, que está roncando, aqui debaixo da cadeira, o sono, e elas estão numa idade, que elas dormem muito, estão velinhas, então elas dormem bastante, durante o dia, tá certo? Então é isso, um beijo a todos, tchau!